Restaurante? Não, isso é comida de casa, que a gente faz em casa. Olha que beleza. Olha só. Olha só, parece restaurante caro, parece na caravela ou até não sei onde. Olha só, uau. Mas é tudo que fazemos em casa. Olha que delícia. Esses rolinhos de peito de frango com recheio de pepino salgado. Queria mostrar. Ai, não deu para fazer esse mais bonito, mas olha só, com recheio. Ele é muito bom, isso aqui não é muito confortável. Por isso eu não faço vídeo de receita, porque eu não sei muito bem, eu estou focada. Quando eu fazendo comida, eu estou focada em fazer. Quando comendo, focada em comer. Mas olha que delícia, parece restaurante. Olha isso que eu comprei. Eu comprei e deixei aqui para secar hortelã. Eu compro muito hortelã para fazer mojito, de hortelã fresca. E também compro para deixar secar e para manter fazendo chazinho, fazendo assim, para tomar. Pode ser depois, no noturno, inverno, eu gosto muito de tomar. Os meses que eu gosto mais são outubro, novembro e dezembro aqui. E já naquela época já dá para tomar chazinho. Fica mais fresco, mais frio e no inverno também. Por isso agora, comprando passo a passo para ter no armagem, tem mais ervas para fazer. Tília, hortelã e mais. Prefiro o que aqui tem de terra, eu prefiro comprar de terra. Não aquela infusão da embalagem. Não, esse planta viva, esse aqui é mais natural, mais fresco e mais de Cabo Verde. Com energia de Cabo Verde, que cresceu aqui em Libera Caleão. E é muito bom. Vocês não podem imaginar como é agora. É muito calor. É calor enorme. Especialmente aqui, apartamento mais pequeno. Eu ouvi falar correto dizer menor. Mais pequeno é meio estranho, né? Mas a gente fala. Então, aqui apartamento é menor, por isso calor sentindo até mais. E tem ar-condicionado que às vezes ligando para, assim, para refrescar. E agora eu tomando muito essa bebida de hortelã verde, eu comprei muito hortelã. Uma que eu deixei para secar, para depois fazer cheizinho. E a fresca verde, eu gosto de fazer com água gelada, limão, mel, fazer tipo mojito para refrescar. É verão, amiguinhos. Se quer fazer nada, se não quer fazer nada, é melhor descansar. Eu estou descansando, assim, já fiquei com frio, mas vou refrescar esse quarto para trabalhar. Alguém me perguntou, tipo, ah, Joana, você tem tantas roupas. Porque eu gosto de roupas estilosas. Eu agora, eu trabalho dando aulas de língua, aparecendo, gosto de aparecer bonita, bem vestida. Quando saindo para passear também. Eu gosto das roupas diferentes, estilosas. Eu sempre gostava, né? E sempre tratava minhas roupas com muito carinho. Por isso, quando, até de dois, três anos, roupa estava em condição boa, eu gostava de vender ou trocar. Desse jeito, eu obter novas roupas. Assim, coisas simples, né? Coisas. Mas nunca gostava das roupas caras. Agora, vou escolher roupinha para dar aula. E vou trabalhar, vou trabalhar. Tomar café. Cheguei a casa, estou com sono. Mas eu dormi muito, eu devo tomar café. Não é assim. One more beautiful day.